E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha micropigmentação nas sombrancelhas Se você quer assistir, vem comigo! Gente, eu já começo o vídeo pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa família Estamos quase chegando a mil inscritos E também, se você gostar desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Comenta o que você achou, que eu sempre vou trazer vídeos pra vocês, tá bom? Então, gente, hoje eu vim falar sobre a minha micropigmentação Vocês acreditam que eu já tinha gravado um vídeo sobre isso E eu esqueci de postar no canal? Como assim, Natália? Como assim você fez um vídeo e não postou? Sim, gente, assim que eu fiz a minha micropigmentação Eu fiz um vídeo e gravei pra vocês Mas era tanto vídeo na época falando sobre a esclerose e tudo mais Que eu acabei esquecendo de postar E esses dias, eu até comentei com vocês lá no meu story Se você ainda não me segue, me segue lá no Instagram Vou deixar aqui embaixo pra vocês Eu comentei com vocês lá no story que eu tinha achado esse vídeo no meu notebook E se vocês queriam que eu gravasse de novo outro vídeo falando sobre a micro Então, gente, vamos lá Eu fiz a minha micropigmentação em janeiro Janeiro de 2018 Eu fiz no Spa das Sobrancelhas Tem várias Spa das Sobrancelhas por aqui Onde eu moro, eu moro em São Gonçalo, Niterói E eu fiz no Spa das Sobrancelhas de Alcântara Que é o mais perto da minha casa Eu fui assim, gente, na cara e na coragem Por quê? Porque eu sempre quis ter micropigmentação Porque minha sobrancelha era ridícula Eu vou botar a foto aqui, se eu achar no meu celular Eu vou deixar passando uma foto aqui do lado De como era minha sobrancelha Minha sobrancelha era muito falhada Eu não tinha nada, nada Sabe o que é nada? É nada Minha sobrancelha era totalmente falhada Quando os cabelos cresciam Cresciam um pro lado, outro pro outro Não crescia no lugar certo Eu sempre quis ter um desenho bonito na sobrancelha Eu sempre quis fazer design Mas nunca conseguia Porque as pessoas sempre pediam pra eu deixar crescer Pra poder fazer um desenho melhor, mais bonito e tal E cadê? A sobrancelha não crescia, não crescia Era ridícula Eu usava óleo de rícino Porque eu já vi na internet que óleo de rícino cresce a sobrancelha Eu usava de tudo e não crescia Minha sobrancelha não tinha desenho, sabe? Eu ficava fazendo tudo com sombra de maquiagem Toda vez que eu saía eu tinha que fazer a sobrancelha na maquiagem Porque eu não gostava da minha sobrancelha E aí meu namorado me deu de presente E aí eu fiz a micro Gente, eu morria de medo de fazer Porque, né, gente, sobrancelha Micropigmentação é como se fosse uma tatuagem, né? É na segunda pele, não é uma tatuagem de verdade Mas fica um bom tempo daquele jeito Então eu tinha muito medo de confiar e de entregar, né? A minha sobrancelha na mão de alguém que eu nem conhecesse Porque se ficasse feio, ia ficar feio, né? Então aí eu fui no Espada Sobrancelhas E lá eles fazem primeiro o desenho Eu fiz com a Joyce no Espada Sobrancelhas aqui do Alcântara E eles fazem o desenho, o design certinho O desenho da sobrancelha e perguntam se tá tudo bom Se é assim que você quer, se quer que engrosse, se quer que afina Eles perguntam tudo certinho E aí no desenho eu amei, tipo, ficou linda Na época que eu fiz, até minha prima Letícia Que ela já fez curso de design de sobrancelha Ela foi comigo E aí ela aprovou, ficou super lindo no desenho e tal E aí eu comecei a fazer Gente, se doeu, doeu Gente, eu não vou mentir pra vocês Eu sou sincera, eu vou falar mesmo No começo dói muito Tipo assim, uma dor muito forte Mas que dá pra aguentar Por quê? Porque ela tem que cortar a sobrancelha antes um pouco Pra depois ela colocar o anestésico Porque foi isso que ela me explicou, né? Ela me explicou se ela colocar o anestésico Antes de dar uns cortezinhos O anestésico não pega Então não adianta nada Então ela dá uns cortezinhos E nessa vez que ela tá cortando Dói Dói mesmo Eu pelo menos senti uma dorzinha bem chata Mas dá pra aguentar Aí ela corta um pouco Onde ela vai desenhar E depois ela coloca o anestésico Quando ela coloca o anestésico, gente Não senti mais nada Nada, nada Ela fez a sobrancelha toda com o anestésico depois E eu não senti nada, nada, nada Eu falei assim, dá pra ela Joyce, você tá me enganando, né? Eu achando que ia doer pra caraca E você passou a anestésica E agora eu não tô sentindo nada Pode fazer o que você quiser Tipo, não senti nada mesmo E quando eu fiz Ela ficou bem mais escura, né? Porque ela fica mais escura Depois que ela vai clareando com o tempo E a recuperação Gente, a recuperação é bem tranquila Eles te dão uma pomadinha Que você tem que passar De manhã e de noite Eu passava de manhã e de noite, né? E ela descasca É igual uma tatuagem Ela descasca Coça bastante também Coça muito Quando tá cicatrizando Mas não pode coçar, né? Claro, né? E depois que ela descascar Ela vai clareando Tá vendo, gente? Olha É porque tá grande aqui embaixo Que eu tenho que limpar, né? Mas agora eu só limpo em casa mesmo É muito difícil eu ir pra algum lugar Pra precisar fazer a sobrancelha Porque agora eu já tenho o design pronto Graças a Deus Eu já acordo com a sobrancelha feita E é maravilhoso Agora já tem seis meses, né? Que eu fiz a sobrancelha, a micro E ela já tá clareando bem Aqui em cima É porque tá com maquiagem, né? Porque eu acabei de fazer um vídeo pra vocês Mas aqui em cima, assim, sabe? Onde que ela é arqueadinha? Aqui Ela já tá clareando bem Tipo, parece que tá saindo, sabe? E aí eu tenho que retocar Pelo menos escurecer um pouquinho Com a maquiagem Com a sombra mesmo de maquiagem Porque ela tá bem clarinha Pra mim foi a melhor coisa que eu fiz Porque me adiantou muito na vida Porque eu perdi muito tempo fazendo o desenho da minha sobrancelha Porque minha sobrancelha não tinha um desenho bonito E eu perdi muito tempo fazendo o desenho ainda Pra depois poder me maquiar e poder sair E depois que eu fiz Gente, eu saí até sem nada Tipo, sem sombra Sem nada, assim, pra escurecer, sabe? Porque ela já tem o desenho dela Eu já acordo com a sobrancelha desenhada Então pra mim adiantou muito Eu gostei muito do resultado E eu faria sim de novo O problema é o dinheiro, né, gente? Porque Ah, é, questão de preço, gente Questão de preço não foi barata Não vou mentir, não Não foi barata Mas eu ganhei de presente do meu namorado Então foi ele que pagou E lá no Espada Sobrancelhas Eles dividem no cartão Eu acho que até em seis vezes sem juros Você pode dividir Mas vale muito a pena Pra quem sofre com a sobrancelha falhada Quem não tem um design bonito da sobrancelha Vale muito a pena Pra você que tem medo de fazer Vai antes que eles fazem o desenho Pergunta como que você quer Se é isso mesmo Pelo menos comigo eles fizeram isso Me perguntaram tudinho Se era daquele jeito mesmo que eu queria Se estava grossa Se estava fina Se eu queria mais grossa Perguntaram tudo, né? E aí eu gostei do desenho E depois que eu gostei Depois que eu aprovei Que eles fizeram mesmo, entendeu? Pra mim foi bem tranquilo Eu estava com medo De entregar minha sobrancelha Assim, né? Pra uma desconhecida Mas pra mim foi muito tranquilo Eu adorei o resultado E hoje em dia eu sou muito feliz Com as minhas sobrancelhas Então é isso, gente Eu fiquei de fazer um vídeo Falando sobre a micro pra vocês E tá aí Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.